O que? 11, 11 bales Isto aqui é primeira vez, fica tipo segunda vez 11 bales do curruwe, o anet na curruwe, gulwe 11 bales a cantar, na matoa a produzir Esse pit vai animar, todo mundo vamos dançar 11 bales, 11 bales 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 do curruwe Pepe Mano Anena Roseli Pepe 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 Mano Anena Pepe 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 Vamos lá Vamos lá